Estamos no janeiro verde, mês da conscientização para a prevenção do câncer de colo do útero, doença que de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional do Câncer, foi responsável por mais de 6 mil mortes no Brasil, apenas em 2019. E com a pandemia, esse cenário ficou ainda mais preocupante, já que muitas mulheres deixaram de ir ao ginecologista. O papiloma vírus humano, ou HPV, é um vírus de fácil transmissão que pode causar câncer do colo do útero. A doença é a quarta causa de morte na população feminina por câncer no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Aproximadamente 80% das pessoas têm HPV. A infectividade é muito alta. A cada 10 relações desprotegidas, sem o uso de preservativos, quase 100% das pessoas pegam HPV. Sendo ainda responsável por 6 mil mortes no Brasil, apenas em 2019. Nestes dois últimos anos, a situação ficou mais preocupante. Na avaliação da médica Vânia Viana, a pandemia aumentou o isolamento, com queda acentuada nos exames preventivos. É isso. As mulheres deixaram de ir ao ginecologista. E agora, esperado, um aumento de casos. Houve uma alteração imunológica nessas mulheres e esse HPV voltou a se manifestar, trazendo, assim, lesões precursoras do câncer de colo. Esse janeiro verde, ele vem para aleitar às mulheres a importância da coleta do exame preventivo para um diagnóstico precoce do câncer de colo ou até dessa lesão que ela é precursora do câncer. Então, você detecta o câncer antes dele ser câncer. A recomendação é fazer um diagnóstico precoce. O preventivo deve ser feito uma vez ao ano. E existem sinais de alerta de que algo não vai bem. Porque o câncer de colo, ele inicialmente pode não dar sintoma nenhum. Num estágio um pouquinho mais avançado, ele pode dar dor à relação sexual, sangramento à relação sexual, que a gente chama de sinusorragia, que é um sangramentinho durante a relação sexual, e às vezes um corrimentinho diferente. Mas ele pode não dar alarme nenhum e você só detectar na coleta. O HPV não escolhe idade. Quem começou a vida sexual pode já ficar exposto. Mas existem alternativas preventivas. A principal é a vacina, já disponível na rede pública de saúde para adolescentes de 9 a 14 anos. E fazer o uso de preservativo também ajuda. A vacina, a gente sabe que ela previne em 70% o HPV, que ele é mais oncogênico, que a gente fala. Porque a gente tem o HPV que causa aquela verruguinha vulvar e a gente tem o HPV que causa o câncer de colo. Mais ligado ao câncer de colo é o 16 e o 18. A gente sabe que a vacina tem 70% de eficácia, uma eficácia alta. A gente sabe que a gente tem o HPV que causa o câncer de colo. A gente sabe que a gente tem o HPV que causa o câncer de colo. A gente sabe que a gente tem o HPV que causa o câncer de colo. A gente sabe que a gente tem o HPV que causa o câncer de colo.